Eu estava do ponto de vista pessoal, depois eu falo da importância para as ciências sociais e para a universidade, mas do ponto de vista pessoal foi uma aventura porque eu estava saindo do meu doutorado com uma tese defendida sobre financiamento da Seguridade Social, onde eu me deparei com uma análise muito eurocêntrica das políticas sociais e me deparei exatamente porque iniciei o diálogo dentro do OLA, já dentro da estrutura que a gente iniciou de constituir um observatório de análise sobre a América Latina, um projeto que começou com um projeto de pesquisa coletivo e a partir do projeto de pesquisa em torno da realidade latino-americana, eu me deparei com uma análise, com uma formação e um estudo que tinha culminado numa tese relativamente boa, importante, com muitos dados, mas que tinha um viés eurocêntrico que a limitava. E isso que aconteceu na minha tese me obrigou então a retomar um plano de estudos no momento da minha carreira onde eu deveria estar consolidando a minha trajetória e eu não tive outra opção que não reiniciar os trabalhos de pesquisa e de estudo sobre a realidade latino-americana, me apropriar do debate sobre a teoria marxista da dependência e isso não é feito de um dia para outro. São anos que começaram em 2004 e que até hoje se colocam como uma necessidade imperiosa para os objetos e para os temas que eu me dedico, que é pensar a realidade do Estado latino-americano, das políticas sociais, de como o processo de produção e reprodução do valor se dá numa economia de tipo dependente, considerando o direito social e as políticas sociais a partir desse contexto. Isso, do ponto de vista pessoal, é uma enorme aventura. Significa reiniciar uma carreira acadêmica no momento em que ela chega teoricamente no seu ápice, que é a construção do doutorado e do seu programa de pesquisa. Mas isso, do ponto de vista pessoal, foi muito importante. Adiou um momento de divulgação dos meus trabalhos, mas ao mesmo tempo permitiu que eu desenvolvesse um acúmulo teórico, crítico e político sobre uma realidade que até então estava encoberta para mim. E o que eu acho que aconteceu para mim, acontece para todos os pesquisadores que se deparam com o desafio de pensar a América Latina, para além da ideia de que ela é um território geográfico. Então, o Ola primeiro e depois o Iela, ele tem esse propósito maior, a meu ver, que é oferecer aos pesquisadores, seja na graduação, na pós-graduação, professores, militantes sociais, de que a realidade latino-americana, ela exige um arsenal teórico, categorial, ético-político distinto daquele que a universidade brasileira detém, que é absolutamente informado pelo pensamento mais eurocêntrico, centrado em teorias sociais, que não se dispõe a entender a particularidade e a singularidade da realidade, dos principais processos sociais que informam a nossa vida. E o Iela, ele permite esse conhecimento, ele não só produz esse conhecimento, mas por meio do teu trabalho, Elaine, e por meio do trabalho de todos os nossos estagiários e também do Maicon e dos professores que aqui estão, é que é disseminar o conhecimento acerca da América Latina. Então o Iela, ele tem esse potencial que a gente vem buscando e, a meu ver, a gente vem conquistando com muito sucesso, que é entender a realidade latino-americana, produzir análises com um marco teórico original, crítico, que não refute uma perspectiva que faça crítica do pensamento hegemônico. Tchau, tchau.